Oi, 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 oi Nós se bota boladão, fumadão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o troco, vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o troco, hoje tu vai perder a linha Vai, pisca a serequinha, pisca, pisca a serequinha Ô mulher, ô mulher, pode vim, pode vim Bem cerca, bem cerca que meu pirô tá solteiro Bem cerca, bem cerca, bem, bem, bem Enxera, cabe cerca que meu pirô tá solteiro Enxera, cabe cerca que meu pirô tá solteiro Pode vim, então pode vim pirando, pode vim sem medo Enxera, cabe cerca o quê? Meu pau tá solteiro Pode vim, então pode vim pirando, pode vim sem medo Pode vim, então pode vim por quê? Meu pau tá solteiro E aí, Bruno Bravo, é o melhor que tá tendo, boa Nada mudou, velho, só multiplicou Nós se bota boladão, fumadão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o troco, vem moleque é perder a linha Então vem foda com o troco, pois aí tu vai perder a linha Vai Piscar a xerequinha Pode vim Pode vim Bem cerca, bem cerca que meu pirô tá solteiro Bem cerca, bem cerca, bem, bem, bem Enxera, cabeceira, cá que meu pirô tá solteiro Pode vir então, pode vir piranha, pode vir sem medo Enxera, cabeceira, cá que meu pau tá solteiro Pode vir então, pode vir piranha, pode vir sem medo Pode vir então, pode vir, por quê? Meu pau tá solteiro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado